Há três poemas épicos que todos nós estudamos no colégio, que é a Eneida e a Odisseia, isto é, um poeta épico, que é Homero, a Eneida, que é de Virgílio, e dos Iadas de Camões. Se nós analisarmos os três poemas épicos, ou melhor, são quatro poemas, porque Homero de Rigor escreveu dois, um em sequência do outro. Elíida é a conquista que se tem de Troia, o Pontruxino, que os gregos sempre procuraram, que os frígios, os troianos, não permitiam que pudessem avançar para o continente asiático. E a sequência, um dos vitoriosos, aquele que deu a ideia, inclusive do cavalo de Troia, Ulisses, a tentativa de voltar para Itaca, que era o seu reino, em que ele fica 20 anos circulando pelo Mediterrâneo, e Poseidon, o deus dos mares, não permitindo que ele voltasse para a sua terra. São dois poemas do Homero extraordinários. O Elíida mais de guerra, o Homero mais de fantasia, as diversas dificuldades que ele vai encontrando, mas tendo como palco o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é todo o universo. A Eneida é a mesma linha dos poemas épicos do Homero. E também tem como cenário principal o Mediterrâneo, o que é Enéas. Enéas é um nobre troiano, que na derrocada de Troia, naquela noite, consegue, com as suas tropas, fugir de Troia, inclusive levando seu próprio pai, doente, e vai pelo Mediterrâneo com seus barcos, batendo inclusive em Cartago, onde conhece Dido, e se apaixonam. Depois ele percebe que não é para ser rei de Cartago que ele teria que fundar um novo povo, que ele ia ser o povo romano, e volta para a Península Itálica, onde dá início uma avínia ao povo romano. São poemas marítimos, são poemas épicos que correm no mar. A Elíida mais na terra, mas eles vêm pelo mar para cercarem em Troia. A Odisseia mais no mar do que na terra, e a Eneida tanto no mar quanto na terra. Agora, o que é que há de extraordinário no poema Os Lusíadas de Camões? O que há de extraordinário é que ele também é um poema marítimo. É o poema da conquista das Índias através dos oceanos, através do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, em que Vasco da Gama enfrenta e ele utiliza tanto a mitologia grega, as deusas e os deuses da água, do oceano, quanto a religião católica, onde eles levam a cruz de Cristo para as Índias passando ao contornar o continente africano, enfrentando o que eles consideram, na época existente, os monstros daquele período, e que aparecem no poema de Lusíadas. Então, o universo de Camões é um universo muito mais amplo. E ele consegue unir toda a mitologia grega que estão, e a mitologia romana é uma sequência da mitologia grega, toda a mitologia grega e a mitologia romana com o ideal cristão, que convivem da mesma forma no poema Os Lusíadas. E eu me parece que é uma leitura fundamental. Quando se fala em poesia épica hoje, ninguém mais, os poetas modernos, mesmo os grandes poetas da nossa língua, Fernando Pessoa, por exemplo, o nosso Manuel Bandeiro, o Carlos Drummond, não enveredaram pela poesia épica. Fernando Pessoa tentou no mar dentro, mas a verdade é que um poema épico da dimensão dos Lusíadas, nós não temos aqui mesmo, o autor de Brasileiro, Brasileiro da Gama, fez uma tentativa de indígenas para tentar um poema épico. Mas esta característica da poesia, de utilizar a poesia para grandes fatos heróicos, ou heróis que são criados pela poesia, como aconteceu com Homero, Virgílio e Camões, isso termina-se, a meu ver, de rigor com a obra Os Lusíadas de Camões. São três obras marítimas, são três poemas rápidos marítimos, são três poemas que se tem que aprender, porque, caso contrário, vamos ficar com uma poesia mais lírica, uma poesia sem esse heroísmo que a poesia deveria ter, como houve naquela época, outros que tentaram, mas não conseguiram com essa dimensão, uma poesia modernista em que a falta de ritmo, dizem os poetas modernos, é compensada pelas ideias e pelas imagens, que, entretanto, nas poesias clássicas, rimadas, nós temos o ritmo e as imagens convivendo sem que faça falta ao poeta esta necessidade de ter imagens, independente do ritmo da palavra. Considero que são três poemas extremamente relevantes e que é fundamental que todo aquele que queira conhecer a leitura, um romance com o de Bruce Marshall, pouco conhecido. E poemas épicos, que mostram a grandiosidade de três povos, os gregos, os romanos e os Lusíadas, já que Portugal dominou todo o mundo durante um século, porque conquistou a Ásia e conquistou a América, dividindo a América no Tratado de Tordesilhas, e os outros países tinham que respeitar Portugal, três povos que foram importantes para a humanidade. E esses três povos, Portugal, inclusive, descobrindo o Ocidente através da Escola de Sagres, foram, definitivamente, passaram para a história da literatura através desses três poetas épicos, Homero, Virgílio e Camões.